Dezenas de policiais civis estiveram na Assembleia Legislativa para buscar nova articulação nas negociações salariais da categoria Há dois meses, a classe iniciou o movimento Polícia Legal, que tem sido encarada como uma espécie de greve A Assembleia é uma casa que representa os anseios da sociedade, da população Então, através desta comissão, formada pelo presidente da casa, pelo líder do governo e outros deputados Ficou acertado o seguinte, que no prazo de 10 dias eles vão tentar mediar, conversar com a administração pública estadual E aí a gente volta a ter uma nova posição, senão a gente dará encaminhamento a uma audiência pública aqui nesta casa Os policiais civis afirmam que o movimento Polícia Legal não é um movimento grevista Mas uma adequação aos padrões estabelecidos pelo Código de Processo Penal Assim, também esperam que o governo do estado do Piauí possa reavaliar seus critérios Para a condução das negociações de reajuste salarial da categoria A grande queixa dos policiais civis é que foi dado um aumento substancial aos delegados E eles não acompanharam esse aumento Acham que realmente houve um certo privilégio na visão deles Por conta dessa questão do subsídio previsto para os delegados de polícia Eles acham que deveriam ter, na visão deles, deveriam ter acompanhado o mesmo percentual A mesma situação Então é a situação que está, o governo do estado vai dar uma solução O líder do governo pediu cerca de 10 dias para voltar a dialogar com o governador Com os secretários de fazenda e administração E dar um retorno à categoria E nós vamos aguardar esse retorno Caso contrário, quer dizer, se não houver um entendimento e nós trabalhamos por ele A categoria vai decidir que providências irá tomar, que medidas vai adotar